E olha, a Polícia Federal cumpriu hoje de manhã aqui em Maceió a Operação Download 4, que investiga armazenamento e compartilhamento de vídeos com cenas de pornografia infanto-juvenil pela internet. Os detalhes dessa operação, vocês vão saber agora com o repórter WT. Vamos ver. A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a fase ostensiva da Operação Download 4, que tem por objetivo combater a pornografia infantil. A operação investiga o arquivamento e o compartilhamento de vídeos com crianças. A denúncia crime foi feita em maio do ano passado, período no qual a Polícia Federal iniciou as investigações. Na ocasião, diversos HDs e computadores foram apreendidos e periciados. Eles foram anexados ao inquérito policial em andamento. Ainda na manhã desta quarta-feira, a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão na parte alta da capital alagoana. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a pena para quem comete esse tipo de crime pode atingir até 10 anos de prisão. Do Jaraguá, William Chavares.